Música Para tratar aqui da ideia de análise combinatória, a gente já vem falando disso, vamos falar a respeito de permutações agora. Bom, o que a gente tem é o seguinte, eu posso começar te falando de uma permutação simples. Você deve estar lembrado que na aula a gente falou a respeito de arranjo e de combinação. Bom, para o arranjo importa a ordem e a natureza dos elementos, para a combinação importa a natureza dos elementos, e para uma permutação a única coisa importante é a ordem dos elementos, uma permutação aqui simples, sem repetições. O que vai acontecer? A permutação de n elementos é igual a n fatorial. Ok, então permutação de 10 letras, de uma palavra de 10 letras diferentes, é igual a 10 fatorial. É importante lembrar de uma coisa, uma permutação na verdade é um caso especial de arranjo, quando n é igual a p. Ok, se n é igual a p, na verdade o que acontece é que aí só a ordem dos elementos é importante. Na aula eu havia colocado um terceiro exemplo e a gente vai trazer esse exemplo de volta para cá, dá uma olhada. De quantas maneiras diferentes, com ou sem sentido, podemos escrever a palavra morena, trocando de lugar suas letras. Pessoal, quantas letras tem a palavra morena? A palavra morena tem 6 letras. Como não há nenhuma letra repetida, isso vai me dizer que é uma permutação de 6 elementos, para que sejam dispostos em 6 lugares. A única coisa que importa aqui é a ordem dos elementos. Consequentemente, permutação de 6, que é igual a 6 fatorial, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Permutação de 6 é igual a 720. Ok, então existem 720 maneiras distintas para que a gente possa escrever a palavra morena. Agora, assim como existe a permutação simples, sem repetição, existe também a permutação com repetição. O que vai acontecer? São agrupamentos com repetições, nos quais continua sendo importante apenas o quê? Apenas a ordem dos seus elementos. Bom, a gente tem um exemplo aqui, mas antes pensando o seguinte, permutação de N elementos, com A repetições, B repetições, C repetições e assim sucessivamente, é igual a N fatorial dividido por A fatorial, que multiplica B fatorial, que multiplica C fatorial e assim sucessivamente. Ou seja, a gente vai pegar e vai tratar dessa ideia da seguinte maneira, olha só. De quantas maneiras diferentes, com ou sem sentido, podemos escrever a palavra araraquara, trocando de lugar suas letras. Pessoal, o que a gente vai fazer? Quantas letras tem a palavra araraquara? A palavra araraquara ao todo tem 10 letras. Se a gente observar, você vai perceber, é claro, que há 5 letras A repetidas e que há 3 letras R repetidas. Então, é uma permutação de 10 letras, com 5 repetições da letra A e 3 repetições da letra R. Consequentemente, o que é que nós temos? 10 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica 3 fatorial, direto. Vamos desenvolver do maior para o menor, fica 10, 9, 8, 7, 6, 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, que multiplica 3, 2, 1. 5 fatorial e 5 fatorial nós simplificamos, 3, 2, 1 é 6, com 6 simplificamos também. Quer dizer que multiplicando essa expressão, eu tenho que permutação de 10 elementos, com 5 e 3 repetições, é igual a 5.040 resultados distintos. É igual a 5.040 resultados distintos. Nós temos, então, permutação simples, permutação com repetição, e vale a pena citar e mencionar aqui uma ideia que, embora seja uma ideia pouco frequente, pode aparecer, tem aparecido aí recentemente. Quando elementos são dispostos ao redor de um círculo, a cada disposição possível, chamamos de permutação circular. Além disso, duas permutações circulares são consideradas idênticas C e somente C. Quando percorremos a circunferência no sentido horário ou anti-horário, a partir de um mesmo elemento das duas permutações, encontramos elementos que formam sequências iguais. O que a gente está pensando aqui? Imagina que eu tenho um grupo de pessoas disposta em torno de uma mesa, que pode ser uma mesa circular ou não necessariamente, mas disposta em torno de uma mesa. Há um momento que, indo para um lado e para outro, a gente tem a mesma sequência. O que acontece? Quando a gente troca as pessoas de posição, continuamos tendo a mesma sequência. Quer dizer que, para descontar isso, você vai me dizer que permutação circular de N elementos é igual a N fatorial dividido por N, que no desenvolvimento é a mesma coisa que N menos 1 fatorial. Por exemplo, olha só, quantos colares podemos formar usando cinco pedras todas diferentes? Pessoal, eu tenho lá pedra azul, pedra preta, pedra verde, pedra vermelha, pedra roxa. Permutação circular de 5 é igual a 5 fatorial sobre 5, que é a mesma coisa que 4 fatorial. Então, eu posso te dizer que eu tenho aqui permutação de 5 com circular, permutação circular de 5, desculpe, igual a 24 resultados distintos. Ok? Há 24 resultados distintos para que a gente possa formar esse colar. Vamos tratar aqui.